Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 23 de novembro. Em 1940, nasce Fred Marsden, da Gary and the Pescemakers. Em 1954, nasce Bruce Hornsby, da Bruce Hornsby and the Rage. Em 1979, Mary Ann Faithfull é presa por posse de maconha. Em 1981, sai dos Estados Unidos a Collection of Great Dance Songs, do Pink Floyd. E em 1994, Tommy Boyce, co-autor dos Monkeys, comete suicídio. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assine o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho